Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Eu vou dar a responder e vou dar coraçãozinho. Também vou deixar aí debaixo o link do meu Instagram para você começar a me seguir e também o link do meu canal novo no YouTube. Se inscreva lá porque eu já estou postando vídeos novos. Gente, Carlinhos Vidente soltou mais um agora na sua página do Facebook. E é aquilo, gente, às vezes realmente é difícil acreditar nesses videntes, mas às vezes nós temos realmente que, pelo menos, aceitar de que ele está falando a verdade. Ele fez uma revelação que vai deixar você realmente com os cabelos de pé. Pois é, gente, você se lembra que algumas semanas atrás ele disse que milhares iriam morrer? Pois é, os milhares estão morrendo, já são mais de 20 mil no Brasil. Já são mais de 2 mil pessoas mortas no Brasil, mais de 20 mil infectados. E é algo que nos preocupa muito. E deixa eu falar para vocês, menina, nas próximas semanas é quando realmente vocês vão ver o açougueiro. Muita gente morrendo pelo Brasil afora. E é aquilo, as pessoas estão brincando, não estão levando a sério isso. E eu fico preocupado, porque aqui onde eu moro nos Estados Unidos já são meio milhão de infectados, já são mais de 20 mil mortos. Só aqui em Houston, onde eu moro, já são 5 mil infectados e já tem mais de 200 mortos. Deixe aí o seu comentário. Mas antes disso, veja o vídeo e depois eu volto para comentar mais. A giota na sua porta te cobrando, você que é dono de um comércio, não sabe como é que vai fazer para pagar o aluguel do comércio. Tem muita gente, eu tenho cliente minha fora do Brasil que é comerciante lá fora. O que o cara fez? Vai fazer um tempinho que essa pessoa não está pagando. O dono do imóvel foi lá, pegou a chave, trocou a chave do imóvel, fechou com as mercadorias dessa cliente minha todinha lá dentro e ela não pode fazer nada. E a justiça é a lerda. E outra coisa, quem mora fora do Brasil, vocês sabem que lá tem regras. Lá, quando eles colocam a regra, colocam a polícia na rua, colocam todo mundo, a guarda municipal, colocam tudo que precisa na rua para não deixar as pessoas saírem. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas estão levando como brincadeira, tá? É gente para baixo, para cima, com cachorrinho para baixo, para cima. É o vovô, é a vovó, é a titia. Tem vovó que está dando até caminhota nas beiras das águas por aí, tá entendendo? Tem vovó aí dando puro para cima aí, como se não estivesse acontecendo. Então, são coisas que fica muito difícil. Ou seja, entregando a própria vida para a morte. Então, eu peço a vocês, hoje vocês devem ver o governo de São Paulo ou em outras áreas fazendo valetas e mais valetas para enterrar pessoas. Muita gente morreu durante essa noite, muita gente no Brasil, mas muita gente no Brasil morreu essa noite. Então, peço a vocês, e no mundo, né? E no mundo. Então, eu peço a vocês que mais tarde se der a fazer o levantamento mentiroso, tá? Para mostrar para vocês quantas pessoas que morreram. Eles vão falar que morreu duas, três pessoas só, mas morreu um monte de gente. Como morreu fora também do Brasil, nos outros países que lá, pelo menos eles contam um pouquinho. Eles não contam 100%, mas contam pelo menos um pouco a mais do que aqui no Brasil, do que está morrendo. Nos Estados Unidos, então, lá foi uma noite que morreu muita gente. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Levante a cabeça. Se você não quer ser mais uma vítima, se você não quer ser mais uma pessoa perdendo a vida, ou vendo um parente seu morrendo, sua tia, sua avó, seu vovô. Então, fique em casa. Porque eu vou falar para vocês. Está morrendo muita gente. E tem muita gente perdendo a vida. E ninguém sabe disso. E esse vírus não vai embora agora. Esse vírus não vai embora agora. Esse vírus não vai embora agora. Nós teremos que conviver com esse vírus por um tempo. Então, e todos nós devemos entender isso. Então, você dentro da sua casa tem que saber o que é melhor para você. Olha, eu sou doméstico. A minha patroa me chamou para trabalhar. Tá? Chamou? Chamou. Então, a senhora, coloca a máscara. Se não tem máscara, pega um lençol, enrola no pescoço. Sai parecendo um amume. O Fantamas, o amume. O amume vai trabalhar do mesmo jeito. Com luvas. Tá entendendo? O importante é a sua vida. Mas você não tem vergonha. Aqui, nosso povo brasileiro, tem vergonha. Essa rapaziadinha aí. Gente, pra vocês terem uma ideia. Aqui na rua, no dia de ontem, uma correria. Moto pra baixo e pra cima. Aquele monte de gente fumando narguilha. Sentando na beira da rua. Reunida, famílias. É! O pessoal das casas, em vez desse caderno de casa, não. Fazer uma reunião. Cadeira pra tudo fora na rua. Aquele monte de cadeira. Todo mundo reunido. Pra pegar o vírus. E aí, o que vocês acharam? Gente, São Paulo tá fazendo valetas pra jogar os corpos lá. Como se fossem animais. Qual o motivo disso? Se fosse realmente só algumas pessoas que iriam perder as vidas. Eles iriam fazer o quê? É uma cova normal em qualquer outro cemitério. Mas não. Estão fazendo os buracos ali pra jogar os corpos como se fossem animais indigentes. Isso é algo revoltante. Revoltante. Mais revoltante ainda é saber que as pessoas não estão levando isso a sério. Será que só vão levar essa doença a sério quando algum familiar morrer? É aí que as pessoas vão acordar pra vida? Enquanto isso, meninas e meninos, por favor, fiquem em casa. Se puderem, tá? Principalmente nos próximos 30 dias. Porque é onde realmente nós vamos ver muitas percas de vida. É onde nós vamos ver muitas percas de vida. É onde nós vamos ver muitas percas de vida. É onde nós vamos ver muitas percas de vida. Tchau, tchau.